Aloha galera! Ela no Mar na Área. Somos analfabetos ambientais? Fica ligado! Hoje eu estou aqui com o Eduardo Bueno, jornalista, tradutor, escritor. Tem um canal no YouTube muito famoso, o Bueno as Ideias. O cara conta histórias com muito humor. E aí eu decidi convidá-lo, conheci ele aqui em Noronha. Decidi convidá-lo para a gente conversar sobre essa questão. Eu acho que a gente, a maior parte do mundo aí é analfabeto ambiental. Queria que você desse a tua opinião em relação a isso, contasse um pouquinho. Olha, é amedrontador, né? Porque eu fui meio hippie, assim, né? E falo com maior orgulho e tal. Meio hippie não, 100% hippie e a minha alma ainda é hippie. Então eu fiz parte daquela geração um pouco atrasada, porque eu nasci em 58. Então tu vê o auge do hippie, assim, é 66, 67, 68. Eu tinha 10 anos de idade, não deu o tempo, cheguei um pouquinho atrasada. Mas peguei e conheci pessoas dessa geração no Brasil, pessoas prominentes dessa geração. Sou muito amigo do Fernando Gabeira, do Nelson Mota, de um monte de gente mais velha do que eu. E aí, então, nos anos 70, a gente já se mobilizou fortemente, mesmo sendo ainda regime militar no Brasil, pela preservação ambiental, pela alimentação natural, por não jogar lixo na praia, que é umas coisas evidentes, óbvio, gritando. Aí teve um bonzinho, assim, da tal geração saúde nos anos 80, né? Que todo mundo, ah, comendo natural, PP, aquele lá que depois morreu, tal, né? Assim, parecia que, assim, ia ver. E junto veio a abertura, em 1984, finalmente aquele pessoal da casena voltou pra casena, né? Aquele lugar de militar, é no quartel. Onde, inclusive, eles são muito úteis no quartel, a gente apoia, né? Os militares no quartel, admiramos e respeitamos, né? Fora do quartel, um pouco diferente. Aí eles voltaram pro quartel, em 84, e veio a sociedade civil, embora tenha sido o Sarney, aquela história inteira. Mas havia uma esperança, assim, blá, blá, blá. Cara, hoje nós estamos em 2020, virtualmente, 2020, até um filme, O Mundo, de 2020, que eu vi em 1975, quando eu tinha 15 anos, que eu mostrava um mundo sombrio, horroroso. Não é tão horroroso quanto o que mostrava o filme. Mas tem um lado que é um mundo horroroso. Vejam as pessoas que estão no poder, não é só aqui no Brasil, que estão no poder nos Estados Unidos, que estão no poder em vários lugares do mundo. Embora, claro, haja toda uma juventude, toda essa movimentação contra o aquecimento global, que ninguém nega, é, ninguém é óbvio. Então, continuamos, Letícia, parada. Tô aqui nessa parada, nesse canal, que eu espero que seja sensacional, que ainda não vi, mas vou virar fã e seguidor, já porque a Letícia me fez mergulhar na praia de Atalaya e tal. Somos analfabetos visuais, somos constrangidoramente analfabetos ambientais. Quando isso vai mudar? Pelo amor de Deus, minha única esperança é o seguinte, não tenho mais muito tempo pra mudar. Então vai acabar mesmo e a raça humana será varrida. Cara, então, eu fico pensando, né, você falou assim, já foi direto no ponto, né, jogou o dado ali bem no alvo. Cara, eu tenho esperança ainda que vai mudar, né, tipo, eu faço uma analogia assim com a onda, então tem um tubo, o tubo ali espremidinho, que você fala, ei, eu vou entrar, será que vai dar pra sair? E eu vejo aquela luz do sol ali no final daquele tubo, do tipo, vou entrar e vou conseguir sair. Mas assim, quando eu chego aqui em Noronha, por exemplo, pra trabalhar todo dia, eu chego numa praia, eu chego na outra e eu vejo lixo internacional aqui, lixo do Japão, da Espanha, da França, tudo que é canto e vou recolhendo aquilo. No dia seguinte eu recolho as mesmas coisas e no outro dia também, e os meus colegas também. Eu começo a parar e pensar, cara, a gente é muito analfabeto ambiental e eu não tô falando só do Brasil, é o outro falou, é do mundo, é aquele olhar de o ser humano vem em primeiro lugar, sabe? Eu não acreditava, né? Eu venho na frente. Demais, cara! Os humanos acharem que sendo dono dessa ilha, essa ilha é um santuário natural, essa ilha pertence aos golfinhos, às baleias que eventualmente vêm, aos tubarões com certeza, e aos seres menores, de menor porte, as tartarugas, né? Cara, é um santuário natural, sem falar na flora tão afetada, tão destruída, e na própria fauna terrestre também, né? E aí o homem acha que é dono e proprietário, e é, né? De certa forma, né? Terrível, mas você tem toda a razão. A questão ambiental, no Brasil, nos países do terceiro mundo, é muito mais complexa, porque as pessoas têm dificuldades básicas. Você vê aqui a própria população original de Noronha, os... como chama? Noronhense? O noronhano? Os noronhanos? Os noronhenses? Cara, os caras moram em casas diminutas, horrorosas, com uma situação fundiária que não tá resolvida, com uma situação econômica. Aí, pô, exigir alguma coisa desses caras, né, é quase cruel da nossa parte. Agora vê esse bando de rico aí, cara, vê aí a posada aí, maravilha, é... Bom, e aí tal, daí ninguém chegando com prepotência, com arrogância, e com assim, tipo resort, eco-resort. Como eco-resort? Que eco-resort? Até o nome eco-resort, ok. Mas é que nem virou essa coisa assim, alimentação natural. Tem frango, como assim, não é só natural. Tudo é eco agora e natural, né? É, e natural, né? Então é muito terrível, é muito perturbador. Mas como o teu canal é de onda, posso falar alguma coisa sobre onda? Claro. Então, o esporte original que deu origem ao surf, o que que é? É o body surf. Se você tá vendo isso aqui e não faz body surf, é um panaca, cara. Não, tô brincando. Mas o body surf é o surf original. Sim. Aí os havaianos inventaram o surf com prancha. De início, só o rei podia ficar em pé, não é? Exato. Mas daí surgiu um rei benévolo que disse, todos podem ficar de pé. E aí todos podem ficar de pé. Mas tu sabe qual é a real do surf? Quanto mais gente na mesma onda, maior era o Aloha, maior era a Vibe. Entendeu? Não era competitivo. Exato. Não era competitivo. Era compartilhado. Era a sensação de vários descerem junto. Aí é claro, dá pra fazer manobra? Não dá. Mas onde é que vem as manobras do surf? As manobras do surf vêm basicamente do skate, que é um esporte neurótico e urbano, de urbanoide. Tudo bem, o skate tem um lado legal, tem um lado maravilhoso. Também tô falando de inveja, porque eu não sou capaz de andar nem de patinete. Mas independente da minha inveja, você que é skatista, vê o grau de agressividade que tem a manobra, aí olha os nomes, a cortada, não sei o quê. Rasgada, batida. Rasgada, batida. Vai rasgar e vai bater o cacete. Bom, daí os caras trouxeram eles pro mar. Além de trazer esse tipo de manobra violenta, pá, 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 impositiva pro mar, ainda trouxeram a competitividade no nível de agressividade brutal. Brutal na onda, sabe? E aí do tipo assim, eu me lembro de ficar assim, Bah, meu irmão, muita abelha pra pouco mel. Quero uma onda... E aí tu vai pegar de peito, que nem eu, que sou um estupendo, excelente. É, o cara é body surfer, meu. Não, não, é, eu pego, eu pego. Ele pega a onda de body surfer. Que isso, meu? Por isso que ele tá aqui no canal. É, 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 não, pego mesmo, pego mesmo. Ao moral, eu tô ligada. É a coisa que eu mais gosto na minha vida. Eu tô ligada. Na minha vida, na minha vida. E eu queria ser melhor, mas eu sou razoavelmente bom. E aí o... Tu não pode mais hoje, né? Não. Porque, e aí tu chega assim, de body surfer, ainda é considerado tipo inferior, assim. Pior que é. Pelo amor de Deus. Caraca, que coisa doida. Então, se você é surfista, vai pra fora desse cara. Não, tô brincando, né? Mas é o seguinte, consciência, consciência. E fora que tem surfista que ainda vota errado, né? E além de votar errado, ainda abre o voto. Pega o voto, fecha o voto e guarda o voto bem dentro de ti. Agora, olha só que maluco. A gente começou a falar... Pode policial, tá não? Não, não pode. Mas assim, tudo bem. A gente falou de modo geral. Mas olha que coisa doida. A gente começou falando de analfabetismo ambiental. Sim. E aí você falou do surfista. Sim. E aí, teoricamente, você espera o quê? Sim. Que o surfista vai ter um comportamento frente à natureza, de bons hábitos, de, opa, vi um lixo, vou catar, vou cuidar. Sim, sim. Do longboard, do bodysurf, tô falando de todos, né? Claro, claro. E aí... E aí a gente pensa... É, a gente pensa que a gente é soberano à natureza, a ponto de deixar o lixo lá, não é meu, não é problema meu, não cato. Ah, tá poluindo, não tem problema. Eu olho pro outro lado, fingo que não vejo. E aí eu já me olho assim, estou acima da natureza. E aí quando a gente fala do surf pro bodysurf, que você tocou nesse ponto, realmente, quem é que é a origem do surf? O bodysurf. Mas quando você vai pro mar, tem muitos lugares ou muitas pessoas que falam assim, hum, vai dar problema. E você mulher deve ser mais ainda. Exato, exato. Ih, o que esse cara tá fazendo aqui? Vai pegar um esquilo, pega um jacarezinho. Pra me rabiar. É, jacaré, jacaré. E nem sabe pegar. E aí a hora quando tu pega uns caras que faz uma coisa assim incrível na onda, ele fala, opa, peraí, meu lugar aqui, né? Deixa eu respeitar. Mas realmente é essa coisa, você vê. Como que reflete? Tem essa questão da soberania do ser humano frente à natureza e dentro das modalidades. Isso, incrível, né? Saber, tipo, a gente não sabe compartilhar as coisas que você falou agora. O espírito aloha era você compartilhar a mesma onda com seus companheiros, seus amigos. Com mais gente na onda, melhor era a vibe, né? Agora como que é? Ei, 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 minha, 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 minha. Tá me rabiando, ei. Sai, 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 sai. Eu sou rabiador, hein, olha. Aí o que eu queria dizer também é que agora é um lado bom, então. Eu não sou do tipo otimista, sabe? Ao contrário, eu sou um pessimista, assim, tipo convicto, porque eu só vi o mundo piorar desde que eu tô na parada. Se bem que daí há alguns eventos. Por exemplo, contei pro Vini, nosso amigo, sabe? Aquele que manda, que acha que manda ali. Sei, inclusive, deixa eu falar. Vini, pra quem não sabe, é o guarda-parque. Ele que fez essa ponte entre a gente, que a gente se conheceu. Ele que tá gravando, por sinal. E a gente falou, pô, vamos fazer uma entrevista. Ele que falou com esse cara aqui pra ele aceitar. Então, daí eu fui na cacimba do padre e bebi uma água inteira lá com a minha mulher. Eu não bebo muita água, acho legal beber água, mas eu me treino, assim, pra, sabe? Assim, uma de jesuíta, assim, pra, não bebo, não, caminho sozinho, sabe? Isso é meio maluco, assim. Mas tudo bem. Aí acabamos de beber água. Daí eu fiz um teste que eu faço em vários lugares, que é sensacional. E eu recomendo você fazer, o Vini fazer, todo mundo fazer pra ver como é que é. E foi sensacional, foi 100% de população. Peguei a garrafa vazia, vinha caminhando e pá, jogava a garrafa, assim, sabe? Que nem a gente, que nem as pessoas jogavam, e jogam ainda. Pá, jogava e continuava vangando pra ver a reação. Todas as vezes, assim, ó, o que vai jogar? Tô, legal, entendeu? Ok. Todo mundo gritou, você vai jogar a garrafa, tipo, ah. E quando eu jogo, e neguinho, eu faço isso há anos, quando eu jogo e neguinho não diz nada, eu volto assim, eu joguei uma garrafa aqui, tu não vai dizer nada. Tu vai dizer, tu vai deixar eu passar por aqui, jogar uma garrafa, e tu não vai dizer nada. Sabe aquela série do Fantástico, assim, aquela, sabe, como é que realiza as pessoas, eu faço ao vivo. Porque, cara, não é possível. É bizarro. É 2020. E falando sério, aquilo que eu falei, sabe, tem um lado que eu torço contra a humanidade, assim, direto, sabe? Por mim que extingua logo, né? A questão é que agora eu tenho três netos. E três netos maravilhosos. Sério, assim, todo mundo, todo avô é babão. Mas os meus netos, cara, são assim, um já pega onda desde os três anos, o outro com cinco anos faz yoga. Minhas filhas são tudo hippie, não sei quem é. Deve ter sido culpa das mães, porque eu eduquei pra serem advogadas. Mas nenhuma delas é advogada, todas são hippie, todas fazem yoga, todas são vegetarianas e tal. Não sei onde é que eu errei com essas crianças. E elas estão passando adiante isso pros netos. Aí tu vê os netos, e cara, o cara tem três anos, o outro tem cinco anos de idade. Portanto, quando eles estiverem em cinquenta, nós vamos estar em dois mil e setenta. Em dois mil e setenta. Como é que vai estar esse planeta em dois mil e setenta? Entendeu? E de quem é a responsabilidade? É nossa, é nossa. Cabe a nós. E nós que temos essa visão, essa consciência, eventualmente nós temos que ser até a mala, cara. Até chato. Do tipo assim, tu vai deixar isso aí no chão? Porque não é possível. E assim, dois mil e setenta, né? Em dois mil e cinquenta já tem as estatísticas dizendo que vai ter mais plástico no oceano do que peixe. Ou seja, vai comer o quê? Tudo bem, pode mudar a alimentação, mas eu quero dizer assim, tipo, parece que... Pode comer plástico. É, vai comer plástico. A gente já tá comendo, né? Já tem várias pesquisas que mostram que os peixes já contêm plástico no estômago. Inclusive, eu fiz até um vídeo sobre isso, sobre lixo, oceano e onda. Pra quem ainda assistiu, ó, vai clicar em algum canto aqui embaixo, vai aparecer o negocinho. Só fica aqui, ó. Clica em um desses de idades que tá aparecendo aqui. Mora, aparece. Mora, aparece. E aí, olha só, coisa maluca. Você falou, joguei a garrafa e ninguém falou nada, né? Não, mas tem falado, né? Aí, olha só, que coisa maluca. Eu catando lixo aqui, fazendo atividade, coletando. As pessoas, muitos visitantes passam, alguns ajudam, né? Mas boa parte faz assim. Nossa, que trabalho bonito que vocês fazem aqui. Que legal. E aí vai embora, tipo assim, e eu com três sacos de lixo pra carregar e tentando colocar mais plástico na camiseta. E ninguém pra falar assim, beleza, vamos lá que eu te ajudo. Só a última semana que realmente eu vi uma galera que tava motivada a ajudar. O resto é assim, nossa, parabéns pelo seu trabalho. É muito bonito isso que vocês fazem aqui. Tem que preservar mesmo. E aí pisa do lado e tem um garrafão vindo do Egito ali no Abaixão Pra Pegar. Eu, caraca, velho, como assim, velho? É bonito o que eu faço e você não pode fazer também. É igual quando a galera fala, ah, eu não vou na praia que tá lixo ou eu não tô muito ligado a essas questões porque eu não tô em parceria com alguma ONG, com algum instituto. Não precisa, você tem mão, você tem perna pra caminhar, você tem sacola. No outro lado, claro que a gente tem que exigir um consumo consciente, um consumo dólar, mas é o seguinte, a gente tem que pressionar a indústria. São eles que fazem, são eles que vendem, são eles que lucram. Entendeu? Lá na palestra apareceu lá uma baleia morta, tinha lá, Sopas Maggi. Dá pra mandar um e-mail pro Maggi. Ô, seu Maggi, olha aí. Não é mole, né? Temos que ir embora, meu amor? Sim. Olha, são dez e meia, tem que pegar o avião, olha que belíssimo o fim. Chegou a mulher aqui, é, exato, porque a gente já tem, não precisa de edição. Tá na hora de pegar o voo e ir embora. E eu quero deixar um recado final. Não venha pra Noronha, a não ser que você venha imbuído do pensamento altruísta, do pensamento ecológico, genuíno. E aí, quando chegar aqui, ajuda a botar tudo que é turista pra rua. Porque aqui não é lugar de turismo. Aqui é lugar de autodescoberta, de descobrimento, de transcendência. Não é lugar de turista. Falou? Só pra deixar claro também, porque eu também trabalho diretamente com os turistas. Se a gente fosse pensar no percentual, eu não vou colocar exato, mas assim, muita gente chega, mas o público parece que não é conectado com a natureza. Infelizmente é isso. Muita gente vem pelo status de estar em Noronha. É igual na Indonésia. Muita gente vai pra Indonésia, pra ir pra Bali, pra poder beber aquela cerveja que só tem na Indonésia, e tirar foto nos picos lá. Alguns são surfistas, igual aqui, mas boa parte não vai pra curtir a natureza, ou pra poder ter uma relação com a natureza. É mais aquela coisa do, ah, eu vou ali em Bali, eu vou ali em Noronha, que é pra poder curtir o, uuuh, que legal, tô aqui, que lugar incrível. Postar nas redes sociais, mas ó, pra natureza. É. Então, eu acho que todos são bem-vindos à Noronha, desde que... Com o espírito certo. Aloha, aqui é Ela no Mar, agora comigo. E olha só, peraí, já vai embora, nem pedir pra galera se inscrever no canal, se tira pra caramba. Se inscreva no canal, no meu e no dela, nos dois. É, no dele, fala aí o seu. Vê um, depois vê o outro. Faz a propaganda do seu. É, Buenas Ideias, é o meu canal, Ela no Mar é o canal dela. Pois é, e me segue lá no Instagram, que é a Parada Letícia. Agora, bora dar aquele alô no final. Aloha, galera, até a próxima. Uhul!